Oi, turma! Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Bora, turma, bora falar dessa vitória do Palmeiras, hein? O Palmeiras venceu o Cruzeiro 2x0 e segue firme na liderança do campeonato. A liderança não, em busca da liderança do campeonato. Nesse sábado, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, os líderes do campeonato venceram e o Palmeiras tem uma vitória importantíssima contra o Cruzeiro. Cruzeiro que é um time bem montado, um time organizado, o novo milionário do Brasil. Hoje eu encontrei meu parceiro, meu amigo Bruno, lá da Multicelular, e falou que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Se o Cruzeiro vencesse o Palmeiras hoje, ninguém segurava o Cruzeiro. Eu falei, calma, segura tua onda, que não é bem assim. Acabou a soberba, voltou a soberba. Cruzeirense tem mania, né? A gente fala que São Paulinho é soberba, o Cruzeirense é também aí. Que fudeiro. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho que é importante. Turma, para o crescimento do canal, taca o dedão no like aí, deixe seu gostosinho. O Palmeiras venceu o Cruzeiro 2x0, tá certo? Felipe Anderson titular, Dudu titular. Mano, na hora que tiver Felipe Anderson, Dudu, Veiga e Estevam, nossa senhora, tá louco. Hoje eu achei o Veiga meio discreto, tá certo? Mas tá louco os quatro, porque o Flaco Lopes e o Rony não jogou, né? Jogou o Flaco Lopes. Flaco Lopes fez um golaço, mas errou um gol cara a cara. Eu acho que o Flaco Lopes bagre, rapaz. Eu acho que o Palmeiras, por isso que o Palmeiras tá atrás do Gabigol, mano. O Gabigol, se vir pro Palmeiras, é só um ano que vem. Porra, mano, já pensou? Dudu, Gabigol, Felipe Anderson e Estevam. Tá louco! Nossa senhora! Zé Rafael, Aníbal Moreno, Piqueireis, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e o Everton. Nossa, que timaço! Tá louco, rapaz. E eles tem banco de reserva, porque daí ia ter no banco Rony, Flaco Lopes, Maurício. Tá louco, timaço, velho. Palmeiras venceu o Cruzeiro 2x0. Matheus Pereira, o melhor jogador na atualidade e pra muitos. Ficou no bolso do Gustavo Gomes, tá certo? O Cruzeiro chegou a empatar. Eu achei falta, velho. Tá sendo muito polêmica aí. Eu achei falta. O Lucas Silva dá uma carga no Zé Rafael. Tanto é que na hora você vai ver no react. Eu vi depois o lance e falei, ah, vai anular o gol, porque o VAR vai chamar e vai dar falta. Aí tem outra coisa. Que eu não entendo muito o negócio de regra. Teve polêmica no jogo do Flamengo, o negócio da regra lá. Que a bola, tinha duas bolas no campo. Aí na hora tava ataque do Flamengo. O cara chutou em cima da bola do ataque do Flamengo, deram o pé. Nossa, mó rolaiado, cara. Nunca vi isso. Você deve ter visto aí já, né, no que aconteceu no jogo do Flamengo e Criciúma. No jogo do Palmeiras, o Cruzeiro empata o jogo, mas na hora, no começo da jogada, o Lucas Silva faz falta no Zé Rafael. Eu achei falta. Teve uma carga. E o juiz não deu a falta. O juiz tava de frente, não deu a falta. Quem deu a falta foi o VAR. Aí o pessoal tá falando assim, pô, é interpretativo. O VAR não tinha que ter chamado. Mas, porra, como é que o VAR não tinha que ter chamado, mano? Se teve o gol. Porra. Se teve uma falta no começo da jogada. Certo? Saiu o gol. O VAR não tá aí pra corrigir o que foi errado. Se o árbitro não viu a falta. O VAR viu. Mesmo sendo interpretativo, o VAR foi e chamou pra corrigir o árbitro, é. Muita gente tá achando que o VAR não devia ter chamado, que devia ter ficado com a interpretação do juiz. Na interpretação do juiz de campo, não foi falta. Mas daí, mano, saiu o gol, velho. O VAR foi feito pra não ter mais erros no jogo. Saiu um gol. Tá certo? Eu achei falta. Muita gente tá achando que não foi. Eu achei que o Lúcio Cacil dá um empurrãozinho de leve. Aí tem um outro detalhe pro outro lado. Se anula um gol desse do meu time, eu ia ficar puto, cara. Eu ia. Tá certo? E garanto pra você, se anula um gol, se anulasse o gol do Palmeiras, se anulasse um gol do Palmeiras desse jeito, o Abel Ferreira ia surtar. Como ele ia surtar se desse esse gol pro Cruzeiro? Ele já surtou na hora. Parece que ele tomou o cartão, Maria, na hora. Na hora que o Cruzeiro faz o gol, todo mundo vai em cima do juízo. O Abel, tudo mais. Parece que o Abel toma o cartão. Depois o gol foi anulado. Será que eu anulo o cartão do Abel? Cara, se esse gol é dado pro Cruzeiro, o Abel ia se colambar a arbitragem. No final, ele cumprimentou, deu até piscadinha. Mas vou ser sincero. Se o São Paulo faz um gol assim e anula, eu ia ficar puto pra caralho, velho. Eu ia ficar puto. Mas achei que foi falta. E achei, gente, torcedor. Igual esse pênalti que deram pro Flamengo, rapaz. Tinha duas bolas em campo. A torcida do Flamengo tava no ataque. A torcida do Flamengo joga uma bola pra dentro do campo. O juiz veio e continua jogado. Na hora que o Cebolinha pega a bola dentro da área, o jogador do Criciúma chuta essa bola na bola que tava do Cebolinha. Isso é tiro livre e direto. Parar, é falta. Como foi dentro da área, foi pênalti. Você já viu isso da vida? Tá louco. O Palmeiras no primeiro tempo jogou bem. Achei que mereceu a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro jogou um pouquinho melhor. Mas é um time preparado, né, mano? É um time... A gente não cansa de falar. É o time mais mental, com o mental mais preparado a ganhar futebol. A ganhar jogo no Brasil. O Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras perde muito, pouquíssimo, caralho. Pô! Eu falei, rapaz. O Cruzeiro tá meio que pressionando. O Ébio catou uma bola cara a cara, defesa de rende-bol. Tá certo? Falou, o Cruzeiro não vai fazer o gol. O Palmeiras vai lá no ataque e vai fazer o gol. Fica vendo. O Cruzeiro não vai fazer. O Palmeiras do pacto vai chegar lá e vai fazer o gol e não deu outra. O cara de Caio Paulista entrou e participou da jogada do gol. Aí o Gabriel Menino foi e fechou o caixão 2x0. É ainda acreditar. É isso, cara. É o time. Foda demais, rapaz. E tem agora, Felipe Anderson, Dudu. Só falta esse dia de jogar bola. O Mike saiu machucado, né? O Mike saiu machucado. Preocupa a Bel Ferreira. Mas é... E o Cruzeiro vai lá, tá? Amigo que deu lá. Apesar que o Cruzeiro teve umas duas, três chances lá. Mais nada também, tá certo? Ah, ô, amigo meu. O Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Ninguém vai aguentar o Cruzeiro. É o melhor time do Brasil. Tá ganhando... Tá jogando o melhor time. Tá jogando bosta nenhuma, rapaz. Tá dentro do Cruzeiro, mesmo que esses reforços básicos vai pegar, é uma vaga na Libertadores. Disputo de título é dos três. Flamengo, Palmeiro e Botafogo. Infelizmente, meu São Paulo se ganha amanhã um quarto. Mas o São Paulo também não tem elenco pra pegar os três. Flamengo, Palmeiro e Botafogo. Tem o melhor elenco do Brasil. Cruzeiro, rapaz. O Cássio eu achei que falhou no primeiro gol. Eu achei que o Cássio falhou no primeiro gol, cara. Esse Caio Jorge é bagre, rapaz. O Cruzeiro contratou. É bagre. Bão é o Matheus Pereira. Aí jogou o Matheus Henrique. O Alisson não jogou. Tem outros reforços lá. Lá o Tarudio, não sei o quê. Final das contas, esses reforços do Cruzeiro aí, tá se jogando bem e tudo. Mas não tá jogando o melhor futebol do Brasil. Tá? Não tá, mano. Palmeiras é muito melhor que o Cruzeiro, velho. O Gustavo Gomes botou o Matheus Pereira no bolso, né? Quem eu acho que tá meio fora de ritmo é o Murilo. Certo, amigo meu, Bruno. Bruno, abraço, Bruno, da Multicelular. Meu tio aqui do lado, aqui, ó. Falou assim, o campeão voltou. Então, comeu. Falei, encontrei com ele ontem aqui. Falei, é, gente. Aí eu falei pra ele, se ganhar amanhã vai ficar. Fica bom, hein, tio Toninho. Eles tão com medo. Ele falou desse jeito. Eles tão com medo. Tão com medo porque o Cabuloso voltou. Ele falou assim pra mim. O terror dos rios, dos paulistas e carioca voltou. Tô desse jeito. Pô, cara. Eu assisti o jogo Cruzeiro contra o São Paulo. Realmente, contra o São Paulo. O Cruzeiro não mereceu perder, não. Meu, São Paulo tá... Mas, mesmo assim, nós ganhamos. É que eles são muito freguentes, São Paulo, né? Mas não achei que o Cruzeiro jogou esse grande futebol. Eu já vi um jornalista falando que o melhor futebol do Brasil hoje é do Cruzeiro. Não é nada, cara. Talvez o melhor futebol do Brasil hoje seja o do Botafogo, viu? Botafogo tá jogando bola. Mas o Cruzeiro vai pegar uma vaga de Libertadores. Acho que o Cruzeiro pega uma vaga de Libertadores. Aí, no ano que vem, eles devem contratar mais. E o Palmeiras vai disputar o título porque é um timaço. O Cruzeiro teve chance. Não fez. O Palmeiras foi lá e... Pata, pumba. Tá certo. É o Paco. É o Asiabel. É maluco. É um timaço. O Cruzeiro vence de novo. 2 a 0. O Palmeiras vence o Cruzeiro. 2 a 0. E, na minha opinião, acho que talvez o... O segundo... O gol do empate do Cruzeiro, acho que foi bem anulado, sei lá. Porque esse negócio de interpretação, isso que eu não entendo, mano. Ah, interpretativo, tudo. Mas se saiu o gol do Cruzeiro e foi falta no começo da jogada, o VAR tem que interferir, cara. Pra não ter um gol irregular, ué. Não é verdade? Mesmo o juiz não dando nada na hora. Juizão, você é ruim pra caralho. É que a arbitragem brasileira é um lixo. Mas se anular, se o São Paulo faz um gol assim e o VAR anula, o juiz não dá no campo, eu ia ficar muito puto, cara. Mas tá aí, mano. O Cruzeiro... E não tem esteve o Palmeiras, hein? Palmeiras tem esteve e Piqueirelles. Piqueirelles pode ficar fora do restante da temporada. Mas esse Manderlã na lateral esquerda é bom demais. Valeu, tamo junto. Alô.